Bom dia, rapaziada. Então eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente, não vou falar nada sobre projetos, sobre o que eu tô produzindo, sobre qualquer outro tipo de coisa, é mais uma espécie de podcast, um tipo de conteúdo novo que eu quero trazer pra vocês, porque aí eu consigo trabalhar e trazer alguma coisa nova, porque meu tempo tá pouco curto ultimamente, vocês podem ver que a frequência de vídeo não é mais a mesma, mas eu acho que assim a gente consegue manter uma estrutura legal de enquanto eu produzo, enquanto eu trabalho, a gente vai trocando aquela ideia e você também pode trabalhar e ouvindo e comentando qualquer outro tipo de coisa, né? Então é, eu dei um sumido no canal ultimamente, porque eu acredito que muitos de vocês saibam que eu tenho postado mais no Instagram esse tipo de coisa, que agora eu tô trabalhando mais com a parte de metaverso, NFT e todas essas coisas, e isso tem me ocupado bastante tempo. Atualmente eu tô trabalhando de lead prop artist na Nifty Island, que é um metaverso que estão fazendo aí e já tem lançando, eu tenho produzido bastante coisa, eu tenho postado também no Discord alguns challenges que eles fazem, alguma coisa assim. E também tenho, eu criei minha própria empresa de coleção NFT, a Glob Studio, onde a gente produz NFT, produz metaverso, Cinematic e tudo que é voltado para Web3 em geral. Então, bom, eu tô aqui um pouco, eu acho que seria um pouco justo explicar um pouco mais sobre esse assunto para vocês, porque é tudo muito novo, né? Tipo, pra mim, eu já tô nessa área desde agosto, ano passado, vai ser quase um ano, logo logo, que eu tô brincando, estudando sobre criptomoedas, metaverso, NFT, porque tudo, queira ou não, todo esse tipo de coisa, ele está atrelado, lingado um ao outro, né? Se eu for mexer com NFT, eu tenho que ter criptomoedas, se eu for mexer com metaverso, eu tenho que ter algumas criptomoedas para pagar uma taxa de gás, etc. Então, é tudo atrelado, né? É um negócio completamente diferente, um setor completamente diferente, que eu encaro como uma nova oportunidade, muitos encaram como bolha, entre outras coisas. Mas vamos falar mais sobre isso adiante. Mas eu encaro como uma oportunidade, porque é um negócio real, é um negócio rentável, tá, puxa, tá me dando uma qualidade de vida que eu jamais imaginaria que eu teria. Por exemplo, semana passada eu fui para Austin, no Texas, a empresa pagou tudo, foi, poxa, sensacional. Sei lá, eu jamais imaginaria que eu sairia da minha cidadezinha pequena que eu vivo para poder visitar os Estados Unidos, tudo pago por uma empresa que trabalha com o Web3. Então, tem muitas pessoas que têm, sei lá, não sei o que essas pessoas pensam, mas encaram o mundo de NFT e o mundo de metaverso, Web3 em geral, como, sei lá, alguma coisa ruim. E eu não consigo realmente entender o porquê disso, mas as pessoas encaram como um negócio bem ruim, tá. E tudo bem, encaram como um negócio ruim, mas sei lá, eu acho que as pessoas às vezes perdem uma puta oportunidade de melhorar a sua qualidade de vida, de poder dar uma vida melhor para a sua família ou para si mesmo, poder ter mais tempo para passar com sua família ou fazendo o que gosta, porque, sei lá, tem sido mais rentável, tem muito mais oportunidade, pelo menos para mim. E claro que eu também entendo que existem muitos golpes, tá. Eu também entendo que, eu já vi muitos artistes reclamando e concordo 100% com isso, que tipo, é... Caraca, é difícil falar e fazer ao mesmo tempo, hein. Você fala e faz, mano. Enfim, que, sei lá, no ArtStation eu recebo pelo menos umas, não sei, umas 5, 6 propostas por semana, falando assim, ah, eu tô trabalhando no projeto NFT, se vender você vai ganhar uma porcentagem. Tipo, isso acaba sendo scammers, né, que nós chamamos. Nós chamamos isso de scammers. São pessoas querendo aplicar golpe, às vezes o golpe nem é em você, mas ele quer aplicar o golpe que você produza a arte para ele, ele vende, te dá uma porcentagem, mas aí o cara some, todo mundo perde e é isso. E realmente tem muito, muito disso, pelo menos, sei lá, 95%, 98%, vai, por cento da galera em NFT, são scammers. Mas, convenhamos que esse é o risco, né. Tipo, quando começou esse negócio de NFT, quando começou a existir essa parada de NFT, de, tipo, ah, fazer coleções para ganhar dinheiro, cara, eu entrei numa dessa e falei, foda-se, vamos ver o que que é. Corri o risco total, é um risco altíssimo, porque eu dediquei, não sei, 2 meses da minha vida trabalhando, claro que não foi, na época eu ainda estava na KitBash, não foi meu full time, mas eu trabalhava ali no meu part time, fim de semana e tal, e queira ou não, você dedica muito tempo, né, o tempo que você poderia estar estudando, o tempo que você poderia estar fazendo alguns outros freelas realmente concretos, mas, velho, é aquela balança, né, risco e retorno. Não tem como você querer ter uma boa qualidade de vida, ter algum, sei lá, alguma coisa diferente na sua vida, sem correr nenhum risco, então, eu peguei esse risco e corri, que é um risco que muita gente não corre. Então, eu peguei e falei, foda-se, vou arriscar aqui, vamos ver o que que vira. O primeiro que eu fiz esse projeto foi Scammer, mais ou menos, assim, né, que, tipo, não deu certo, não vendeu, então eu perdi 2 meses, praticamente, da minha vida. Ah, é, mas ainda assim, eu continuei estudando, tipo, quando eu comecei essa parada, eu já me tornei um entusiasta, um entusiasta da Web3 em geral, né. Então, enquanto eu estava fazendo esse projeto, eu estava estudando mais sobre ele, estudando mais sobre como que isso poderia virar os tipos de... Nem é criptomoeda, trade, essas paradas aí, eu já fiz isso aí também, mas eu estou falando mais sobre a questão de prestação de serviço, tá. Então, eu comecei a pesquisar várias empresas, várias coisas e várias outras pessoas, e, claro, procurando o background dessas pessoas, para poder ver se elas eram Scambers ou não. Então, é um tempo que eu me dediquei para poder buscar mais sobre isso. E, bom, é, consegui um trampo na Nift Island, que eu estou trampando hoje como Lead Properist. E... acho que eu não vou fazer isso aqui, não. Vou fazer ele com o aderente. Enfim, e... Na Nift Island, fui conhecer uma galera foda que, poxa, me deu uma oportunidade sinistra, que não tem nem como agradecer esses caras, o que que eles fazem por mim. Então, tipo, não só por mim, mas por toda a empresa, o quanto que eles acreditam nisso e o quanto que eles querem que isso dê certo, sabe. Então, você vê que, sim, existem pessoas más que vão querer sua alma, praticamente, mas também existem pessoas que, poxa, vai te ajudar pra cacete, porque é um negócio novo, é um negócio que é muito... É... pode ser muito libertador no futuro, se funcionar, tá. Da maneira... porque, tipo, não sei se vocês já estudaram alguma coisa sobre, mas, às vezes, as pessoas que vendem o Bitcoin como um negócio libertador e tal, e, realmente, é um negócio diferenciado de tudo que nós tivemos na tecnologia até hoje. E tem pessoas que acreditam fielmente nisso e estão dispostas a investir milhões e bilhões de reais nisso. E a gente, nós, artistas 3D, estamos num... num bom spot, né. Um bom spot, que eu quero dizer. Num bom ponto para isso. Porque... tudo hoje em dia é gráfico. Hoje, 3D é uma coisa que a galera usou pra tudo. Desde, sei lá, uma planta de uma casa, tudo bem que isso é antigo, mas hoje a gente usa 3D pra tudo. Pra tudo. Se você quer pré-visualizar alguma coisa, se você quer fazer qualquer coisa, a gente tem que saber usar o 3D. A gente usa o 3D pra muitas coisas e não vai ser diferente no metaverso, né. As pessoas acham que o NFT é arte e não tem nada a ver com arte. A arte é só uma representação do que é um contrato. Tipo, o contrato pode ser... sei lá, vou pegar aqui um exemplo do... do Border the Apes, que são os macaquinhos lá, que o Neymar comprou, todo mundo acredita que saiba sobre isso, porque bombou por um certo período de tempo. E... o contrato do macaco... A arte é só uma representatividade dele, tá. Só um desenho simples. Mas o contrato do macaquinho, ele te dá várias coisas. Por exemplo, a quantidade que ele deu de airdrop. E airdrop, basicamente alguma coisa que eles te dão de graça na sua carteira. Por exemplo, você tem um contrato de um macaco, certo. E nesse contrato, você tá registrado dentro do banco de dados dele, eles vão te dar um airdrop. E esse airdrop, não sei, eles já deram um airdrop, se não me engano, foi de 200 mil dólares total. Então, se você comprou um macaco lá no começo, ou mesmo que você tenha comprado um macaco, não sei, por 200 mil dólares, você teve esse retorno baseado em outras NFTs, em eventos, entre outras coisas, certo. Então, não é simplesmente só uma imagenzinha e que não vai dar certo comprar uma fotografia. Existem um ecossistema que gira por trás disso, que faz algumas das coleções dar certo. Claro que não são todas, como eu disse, muitas são scans e etc e tal. Mas, se você ver um contexto, achar pessoas boas, a Web3 pode ser um negócio bem interessante no futuro. E as pessoas não acreditam nisso, principalmente artistas. Eu não consigo entender o porquê. Inclusive, na minha empresa, na Globestudio, eu já tentei contratar diversas e diversas pessoas. Eu ainda falando assim, cara, eu te pago antes. Depois você faz o trampo. O cara, ah, não, não trabalho com NFT. E, pô, tudo bem, né? O que eu vou fazer? Quem tá perdendo a oportunidade é você, né, brother? Então, existe esse receio de trabalhar com NFT. Não sei se é por conta dos scammers, se é por conta da... Que eles dizem que Bitcoin, criptomoeda, acaba com... Ou seja, por conta da energia que eles dizem que gasta. Bom, não sei. Não dá pra entender. Talvez é... A cultura disso aqui no Brasil, de artista, de 3D em geral, é meio zoada. Eu não... Por isso que eu nem participo de um grupo de artistas, grupos de... Sei lá. Tava conversando com um amigo meu aqui recentemente e, tipo, ele fez um post dando dicas de freelancing em um grupo aí de artistas no Brasil. Não vou citar nomes nem nada. E os caras simplesmente removeram ele porque disseram que ele tava se autopromovendo. Cara, um maluco trabalha bem, ganha, sei lá, de 20 a 30k por mês e ele só foi contar a história dele e os caras não gostaram, saca? Não sei se é por inveja, não sei se é porque querem criar um monopólio, não sei se é porque... Não consigo entender, porque, tipo, eles atrelam os artistas aqui no Brasil. Não só no Brasil, pra ser sincero. Tem grupos que eu participo de... De outros... Grupos de trade no Discord que eu participo. Cara, é muito difícil você modelar e ficar falando assuntos aleatórios, mas eu vou aprender. Enfim. Então, existem vários grupos no Discord gringos que os caras também têm esse preconceito e, poxa, sei lá, sei lá. Os caras não falam de grana, os caras não falam de uma qualidade de vida melhor. Até porque, claro que nem tudo é grana. Eu quero gravar um episódio só falando de grana, porque... Explicando porque... Inclusive, esse canal foi só criado pela grana. Tipo, a minha intenção aqui no canal era criar um canal e ter uma remuneração extra. E é isso aí, saca? Eu nunca escondi isso de ninguém, sempre falei. E tá tudo bem, saca? Cada um busca o que quiser, mas nem tudo é sobre grana. E eu quero gravar um episódio falando mais só sobre isso e dinheiro, mas vamos voltar sobre a cultura de artistas aqui no Brasil. Eu não sei por que eles vendem uma imagem de criação, tudo e etc, mas... A grana é importante pra caralho. Você quer ter uma qualidade de vida melhor, você quer ter um carro melhor, você quer dar um convênio médico pro seu filho, você quer fazer alguma coisa legal com sua esposa, seja ir em um restaurante, seja fazer qualquer outro tipo de coisa. Você quer ter uma experiência melhor. E pra isso, obviamente, você precisa de dinheiro. A gente vive num mundo capitalista, não tem como. Não existe uma saída pra isso. Você vive nesse mundo e tem que se adaptar a ele, e é isso aí, certo? E... Sei lá, as pessoas vendem arte como um negócio que você tem que fazer ali por amor e etc e tal, e poxa, não é bem assim que a brincadeira funciona, tá? Então, esse amigo meu fez esse post, aí os caras removeram o post dele, porque ele tava se autopromovendo, sendo que ele tava contando a história dele, de que ele ganha 20, 30 mil por mês, e isso é uma história interessante, porque poderia motivar algumas pessoas a falar, poxa, é possível, eu quero fazer isso, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ganhar esse dinheiro, eu quero poder trazer uma vida melhor pro meu cachorro, ou quem quer que seja, sei lá. Então... E a galera não entende isso como um negócio bom, eles simplesmente ignoram, falam, ah, você tá se autopromovendo, você só quer fama, você só quer like, e é engraçado que essas mesmas pessoas são as que mais procuram por like, tá ligado? Então, sei lá, é uma cultura que eu me afastei totalmente, 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 de qualquer comunidade que envolva artistas, em geral, né? Mas, é claro que existem artistas e artistas, né? Os artistas que eu tô falando, normalmente são os militantes, que acham que sabem de tudo, que mandam tudo, que querem dar pitaco e tudo, mano, esse tipo de gente eu quero distância, tá ligado? Não é indireta nem nada, eu só tô falando de um modo geral do que eu acho da cultura aqui no Brasil relacionada a isso. Porque é bizarro, sei lá, o cara tá querendo fazer um negócio dele, tá querendo postar, tá querendo mostrar o que é possível você fazer, não só de arte, né? De 3D, de qualquer coisa, até porque você é um prestador de serviço, você não faz arte, né? Existe muita diferença entre artista, e prestador de serviço. Inclusive, se você for falar em artista, artista mesmo, aqui no Brasil existem muitos, muitos poucos, né? Porque artista é o cara que vive de arte, é o cara que cria a arte dele, tipo um romero brito da vida, e ele vende a arte dele no estilo dele, que ele que criou. Agora, se você trabalha pra uma empresa, esquece, você não é artista, você é um prestador de serviço. Tanto é que eu nem gosto de me chamar de artista. Quando alguém pergunta, ah, o que você faz? Eu sou modelador 3D, não sou artista. Os caras me dão o briefing, falam o que eles querem, eu executo o trabalho pra ele, e daí segue. É isso aí que eu preciso, é isso que eles querem, e já era. Eu não crio nada. Ninguém compra, por exemplo, isso aqui que eu tô fazendo, porque eu falei assim, ah, compra que é meu, não. As pessoas vendem por mim, não sou eu que tô vendendo. Então, essa parada assim, de artista, sei lá. As pessoas vivem numa caixinha diferente e quer que as pessoas também vivem nessa mesma vibe que elas, tá? Mas tá aí, tudo bem. Como eu costumo dizer pra todo mundo aqui na minha cidade, cada um que cuide da própria vida, né? E esse é um lema que eu carrego sempre e funciona muito, acredite. Se você parar de ficar fofocando, fazendo, sei lá, post, textão em Facebook ou qualquer outra merda de focar no seu trabalho e isso tudo, meu amigo, garanto que você vai ter uma vida 300 vezes melhor do que você tem hoje. Mas enfim, agora falando de artista, que até puxou um outro assunto legal, é que a NFT dá a oportunidade pra verdadeiros artistas fazerem, viverem da arte deles, né? Posso dar um exemplo clássico aqui, Rafael Grassetti. Beleza, todo mundo fala que o Rafael Grassetti é um artista. Eu não acho que ele fosse um artista antes do NFT, porque ninguém comprava as artes deles, tá? Ele simplesmente era diretor do Gore-Opu-Ar, ele executava as ideias, né, das pessoas e beleza, ele tava prestando serviço pra Sony. Então ele é um prestador de serviço, ele é um modelador, um diretor de arte ou whatever, ele não vendia a própria arte para se tornar um artista, mas agora com o NFT ele consegue fazer isso, ele monetiza todas as artes deles através do NFT, ele tem lá o Foundation App dele, que é onde ele consegue postar as artes e as pessoas simplesmente compram. Então, hoje, o NFT em geral deu oportunidade para artistas serem realmente artistas, para viverem daquilo que ele gosta, tipo, o Rafael, ah, eu gosto de modelar o Elon Musk chupando um pirulito. Mano, você pode fazer isso e as pessoas vão comprar de você. Então isso sim é viver da arte, isso é ser um artista, não é ser um prestador de serviço pra Sony ou whatever. É claro que isso aqui é só deixar claro que isso é a minha visão sobre as coisas, não estou impondo regra, não estou colocando nada, eu só estou simplesmente conversando com vocês como se eu estivesse num boteco da vida conversando com qualquer um. Só estou expondo minhas ideias aqui. Nem é regra, não é certo, não é errado, é simplesmente a minha maneira de pensar e a maneira que eu vejo as coisas, enquanto eu tento trabalhar aqui. Mas está difícil porque a gente já está aqui uns 15 minutos e tudo que eu fiz foi colocar alguns blocos. mas enfim, e a Web3 tem muito a crescer, eu não acredito que as pessoas investiriam bilhões, tipo o Facebook se eu não me engano investiu 10 bilhões pra fazer o Meta, inclusive já mudou o nome pra Meta e tudo e tal. A Nifty Island, isso eu posso falar abertamente que eles já falaram, eles já conseguiram um investimento de mais de 70 milhões de dólares. Então, cara, eu não acredito que isso seja uma bolha, mesmo que seja tipo, vai ser igual a bolha da internet. Não sei se vocês já compram, mas se vocês procurarem aí no Google a bolha da internet é dot com bubble vai aparecer que tipo, a internet todo mundo achava que era uma bolha, todo mundo começou a usar lá em meados de 2002 ou de alguma coisa assim lá, 2000, 2002 e de repente tudo parou em 2005 ou 2006 mas hoje em dia ninguém vive sem internet. Então, se você estiver vendo isso no YouTube imagina que tipo assim aqui ó, tá em 2002 se você estiver vivendo no Spotify meu amigo, você vai ter que ir pro YouTube pra poder ver essa parada. Então, aqui a gente tem o gráfico aqui é 2002 a internet começou bombou aí caiu aqui. Aí aqui em meados de 2005, 6, 7 aí ela começa a subir de novo devagarinho. Então, o efeito bolha que as pessoas dizem é esse efeito aqui, tá? É onde todo mundo usa aí o nego fala ah, estourou a bolha mas cara, quem que vive internet hoje, né? Sem internet hoje. Então, pode ser uma bolha agora? Pode ser, vai estourar? Pode estourar. Quem sabe? Ninguém sabe. Agora, se você ficar acompanhando é... caras de economia os caras que acham que sabem de tudo e que é bolha que não é bolha que tipo, numa semana ele fala que é bolha na outra semana ele fala como ficar rico com Bitcoin. cara, acho que essa é uma das coisas que eu mais odeio na vida é educador financeiro de YouTube. Eu odeio com força essas paradas, mano. Eu odeio com força esses caras. Vocês não têm noção. Mas, enfim. É... Pode ser uma bolha, pode estourar, não sei. É tipo, existem duas vertentes que pode... que nós podemos estar... Eu, pelo menos, né? Nós que trabalhamos com isso em geral podemos estar equivocado e tipo, a gente tá à frente do tempo demais. O que que eu quero dizer à frente do tempo demais? Eu não sei se vocês conhecem a história da Netflix. Na verdade, eu nem sei se essa história é verídica, mas tipo, a Netflix foi inventada, sei lá, lá em 1980, em 1990, com serviço de streaming e tal, mas não tinha tecnologia suficiente para disparar os filmes, então o que bombava naquela época era a locradora. Então, tipo, a Netflix existia, a ideia existia, ela só não tinha tecnologia suficiente para suportar o que ela oferece hoje, que é o serviço de streaming, em alta qualidade, etc e tal. Então, existe essa história, não sei se é verídica ou não, também pode acontecer aqui agora com o Web3. Muitas promessas, muitas coisas, mas a gente não tem um VR decente, a gente ainda não tem um VR que pode ser compatível com a tecnologia que eles pensam que vai ser o metaverso, etc e tal. Então, existem várias pertentes dessa parada. Do que vai funcionar ou do que não vai funcionar e o lance é que é aquilo que eu falei, é risco. Eu estou postando todas as minhas fichas nisso, eu posso me fuder para caralho, com certeza, eu tenho muita ciência disso, eu tenho certeza absoluta que eu posso me lascar forte de tipo, ah, acabou a bolha, você se dedicou tanto a NFT e metaverso e hoje em dia já não existe mais trabalho para isso, beleza, vida que segue. ou eu posso dar muito certo, eu acredito, tipo, já está dando muito certo para mim porque eu estou num ponto bom, a empresa está com 13 projetos correndo, a Nift Island também muitos projetos, muitas parcerias, então, para mim que estou dentro dessa bolha, eu estou dentro da bolha, está sendo bom para caralho, saca? Está sendo foda porque eu estou vendo tudo acontecer, eu estou acompanhando tudo, eu vejo tudo, então, para mim, pode ser que está funcionando, mas como eu disse, eu estou dentro da bolha, agora, se essa bolha estourar, me lasquei, porque eu estou dentro da bolha, etc e tal, mas enfim, pode ser que esteja um negócio do futuro, pode ser que esteja um negócio do agora e eu já esteja meio que preceptado a isso, já estou me preceptando a um novo mundo, mas, é tudo uma questão de risco, eu estou correndo um risco absurdo, a qualquer momento a Nift Island pode falar, pô, não quero mais, metaverso não é o futuro, não vai dar certo, a gente está pronto, perdi meu emprego e pode ter exemplo de tipo, os caras não quererem fechar mais coleção lá pela Glob Studio e vida que segue, então, aí a gente começa de novo, a gente volta lá, vai para as empresas de games, tradicional e vida que segue, mas por enquanto tem funcionado de uma maneira excelente para mim, não só para mim, mas sei lá, eu posso dar um exemplo na Glob Studio ultimamente, cara, nesses últimos, nós começamos a Glob Studio de verdade em fevereiro, nós estamos em começo de junho, nesses últimos 3 meses, nós contratamos mais de 70 pessoas, pelo menos 10 ficaram fixos e os outros 60 de freelance, então, olha como que nós estamos mudando a parada, como que a Web3 está mudando a parada, e vou falar, é difícil contratar pessoa, viu, pelo menos assim, dos 70, uns 20 caras falaram, ah, eu não trabalho com NFT, eu não faço nada com NFT, não sei o que, eu falei, velho, eu já comentei sobre isso, né, e, sei lá, a galera simplesmente não quer, entendeu, então, tipo, os caras que aceitaram, teve um maluco que conseguiu construir a área externa da casa dele, tem outro maluco que estava pagando a casa dele, reforma de apartamento, tudo e tal, então, é, poxa, a gente tem ajudado várias pessoas através da Web3, assim como a Web3 tem ajudado a gente, né, então, é, mas é aquele lance de risco, porra, não tem muito o que fazer com isso, você corre o risco, se o risco é alto, você tem uma recompensa alta, e é isso aí, é uma regra meio básica para a vida que a gente tem, né, eu acredito, então, a Web3 tem mudado a vida de muita gente, é, tipo, agora no momento, e eu não trabalhasse com isso, se eu fosse um iniciante, eu iria com certeza procurar alguma coisa para fazer na Web3, não só na Web3, né, que eu não posso depender disso, se eu sou um iniciante, qualquer coisa para mim basta, então, eu olharia tudo, aceitaria propostas de NFT, aceitaria qualquer coisa, tanto é que eu já aceitei, né, me fudi algumas vezes, mas, vida que segue, é isso aí, se eu não aceitasse, eu não estaria onde que eu estou hoje, né, eu não teria a minha empresa, eu não teria alguns contatos, né, porque por mais que você aceita alguns contratos merda com um cliente que vai ficar te enchendo o saco, com um cliente que não, às vezes, nem vai pagar, com um cliente que vai sumir, já aconteceu, já, já peguei um trampo com o cara, o cara simplesmente sumiu, beleza, vira que segue, é o risco, né, aquele lance, é o risco, mas olha, hoje eu tenho uma empresa, hoje eu trabalho por uma empresa super, cara, não sei como definir isso, mas é uma empresa super tranquila, que paga tudo certinho, tudo em dia, porque as pessoas são gente boa demais, eles deram uma viagem para nós, para o Texas, bom, construíram um escritório lá, e falaram para a gente ir quando a gente quiser, então, existem pessoas boas, o difícil é achar elas, né, mas, pode ter certeza, de que existe sim, então, é toda questão, de risco e retorno, que a gente tem para, para fazer aqui, que a gente tem para trabalhar, caraca, é muito mais difícil, do que eu pensei em modelar, e fazer, então, você fala e faz, mas, é, basicamente isso, sobre o Web3, metaverso, se estou errado, não sei, se eu estou certo, também não sei, só sei, que está dando bom, está dando excelente, e eu estou aqui, aproveitando todo esse momento, enquanto isso durar, ou, pode ser duradouro para sempre, ou, pode ser que dê errado, não saberemos, saberemos nos próximos capítulos, mas, é isso aí, esse é o risco do NFT, de tudo em geral, inclusive, tem muitas pessoas que não gostam, que eu falo de NFT, no dia que eu anunciei o canal, que eu ia começar, a falar sobre NFT, foi a primeira vez, né, eu olho as estatísticas do canal, de vez em quando, foi a primeira vez, que o canal teve, inscritos negativos, cara, eu achei isso bizarro, caraca, eu estou trazendo conteúdo foda, um negócio da hora, que pode, ajudar as pessoas, mas, eu estou cagando para isso aí, também, eu nunca me importei com like, compartilhamento, nem nada disso, estou cagando para redes sociais, essas coisas, eu estou aqui, hoje em dia, eu estou aqui mais, porque, sei lá, eu quero, trazer um negócio diferente, para vocês, mudar um pouco, a vida de vocês, nem é mais tanto pelo dinheiro, sabe, hoje em dia, eu já nem, estou mais aqui, nem em qualquer outro lugar, por dinheiro, sabe, porque, bom, como eu falei, eu quero falar sobre dinheiro, talvez no outro episódio, que esse é um assunto, um pouco mais, delicado, mas, sei lá, não faz mais sentido, eu parar agora, 30, 40 minutos, da minha vida, que eu estou deixando de modelar, para ser sincero, porque eu estou aqui, só rodando, avioporte, para falar sobre dinheiro, né, porque se eu pegar esse aqui, para modelar mesmo, seria muito mais rentável, para mim, do que estar gravando vídeo agora, um podcast, do que qualquer outra coisa, então, não é mais sobre dinheiro, é mais sobre, não sei, talvez um legado, talvez melhorar a vida das pessoas, tipo, mostrar, para as pessoas, oportunidades, que eu, que eu tive, que eu tive, não, que eu busquei, né, são duas coisas completamente diferentes, mostrar oportunidades, que eu busquei, e que às vezes, as pessoas não buscam, por falta de conhecimento, eu queria trazer, é, essa pauta aqui, né, tipo, pô, dá, até tenta dar uma olhada aqui, às vezes, é interessante você, descobrir esse processo, você entender, como essas coisas funcionam, então, eu acho que é mais por isso, que talvez, eu esteja aqui, nem é tanto mais, questão monetária, financeira, ou, qualquer outro tipo de coisa, é mais uma maneira, de abrir os olhos de vocês, e fazer com que vocês, tenham uma vida melhor a si mesmo, ou para, aos que você ama, né, aos entes queridos, e, 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 as pessoas não aceitam isso, né, como eu disse, tipo, em todos esses anos de canal, já vai fazer o que, uns dois anos, eu tive inscritos, menos três inscritos no canal, normalmente, é, de quinze a trinta inscritos por dia, no dia que eu postei o vídeo, que eu falaria sobre mais NFT, teve menos três inscritos, cara, aí eu fiquei, poxa, tá bom, né, fazer o que, né, quem tá perdendo é eles, é isso que eu penso, né, quem tá perdendo, são eles, porque, eu, e muitas pessoas que eu conheço, que eu tô dando oportunidade, também, de trabalhar na minha empresa, poxa, tão, literalmente, mudando de vida, né, e o que eu digo de mudar de vida, nem sempre é, que a pessoa, ah, ficou super rica, e tal, não, é, às vezes, é a pessoa que nunca teve a oportunidade, de conseguir um trabalho, mas agora já trabalha na área, porque, como eu disse, eu encaro isso como um novo setor da indústria, né, a gente tem o setor de, de games, de cinema, de propaganda, de todas essas coisas, e agora a gente tem o sistema da Web3, né, a gente pode produzir coleções, Cinematic, sempre, metaverso, vender Attet, poxa, fazer uma cacetada de coisa, e, então, é uma nova, são novas portas, que se abrem, para as pessoas, então, nem é uma questão de ficar super rico, ou alguma coisa assim, é uma questão de, tipo, sei lá, eu contratei um carinha, que é iniciante para a minha empresa, fixo, na hora que eu falei com ele, ele falou, pô, super feliz, cara, muito feliz, tipo, é um bagulho que, é da hora você ver isso, que você fala, pô, legal, o carinha mora lá, no Quinto dos Infernos, nunca teve oportunidade de nada, ele estudou um pouquinho de 3D, aí agora, tem, uns projetos mais, simples, entre aspas, NFT, tem muitos projetos simples, que qualquer iniciante pode pegar, daí eu falei, beleza, vamos entrar aqui, a gente faz parada junto, e, pô, o cara fica super feliz, de trabalhar comigo, de ter essa oportunidade, né, ele realmente está mudando a vida dele, nem é questão de ser, super rico, nem nada, é uma questão, de que o cara, você mudou a vida dele, sei lá, o cara trabalhava, não sei, como, vamos pôr aqui, como garçom, ou qualquer outra coisa, hoje, ele trabalha na casa dele, e consegue tirar um salário legal, né, então, isso é mudar de vida, porque, eu também comecei assim, né, eu trabalhava na marcenaria do meu pai, como marceneiro lá, e, pô, o primeiro trabalho que caiu, é uma mudança de vida, eu trabalhava lá, com meu sogro, de carpinteiro, ou qualquer outras coisas, né, porque eu sempre trabalhei, fora dessas paradas, sempre trabalhei, nada a ver com 3D, 3D era meu hobby, e eu trabalhava ali, com qualquer coisa que me desse grana, garçom, até de gandula, já trabalhei já, trabalhei de garçom, de carpinteiro, de qualquer coisa, que me desse, sei lá, 100, 200 contas ali na semana, só pra eu pagar o lanche pra minha esposa, né, só pra pagar um lanche, pra minha esposa, e já era, então a partir do momento, que eu tive a minha primeira oportunidade, de realmente, trabalhar de casa, cara, muda a vida de qualquer um, muda a vida de qualquer um, você não precisa mais ficar se matando no sol, você não precisa ficar, se matando, correndo de um lado pro outro, você simplesmente, tá no conforto da sua casa, ganhando o seu dinheiro, que você ganha em qualquer outro lugar, perto de quem você gosta, com o tempo, né, o que que eu quero dizer com o tempo, porque, às vezes, quando você trabalha fora do lugar, você tem que pegar ônibus, você tem que ficar indo, você tem que ficar voltando, você tem que ficar, puta, correria, às vezes, duas horas dentro de um transporte, e, porra, trabalhar de casa é bom demais, né, é bom demais, você acorda de boa, toma seu cafezinho tranquilo, entra no computador ali, pra fazer suas coisas, então, é muito mais suado, claro que você tem que trabalhar de verdade, né, mas eu tô falando, a comodidade de você estar em casa, pelo menos pra mim, não tem preço, cara, não tem preço, os caras ainda falam, ah, vamos mudar pra Austin, você trabalha no escritório, eu falei, velho, eu vou passar uma temporada aí, porque eu quero conhecer mais os lugares, trabalhar por perto de vocês, trocar uma ideia, mas, mudar nem fudendo, nem fudendo, cara, tô tranquilo de ir pra escritório, essas paradas, claro que essa é a minha visão, então, é, eu acho que, poxa, é, como eu disse, não é uma mudança de vida, sobre dinheiro, é uma mudança de vida, sobre qualidade de vida, onde você tem acesso a coisas melhores, você trabalha da sua casa, no conforto, você fica perto da sua esposa, dos seus amigos, ou de quem quer que seja, né, então, você tem uma comunidade muito maior, de ficar mais perto de quem você ama, e fazer as coisas que você gosta, né, porque, nada, nada, você acaba economizando tempo, só de não ter que sair da sua casa, e fazer, diversas outras coisas, né, pegar transporte, etc, e tal, bom, eu acho que é isso, foi aqui uns 30 minutos, eu tentei, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, eu sei que eu vou melhorar, conforme o tempo, praticamente, eu não modelei nada, já era pra estar pronto, mas, é uma maneira que eu encontrei, de trazer conteúdo pra vocês, falar um pouco sobre metaversa, NFT, um pouco sobre a minha visão, como eu disse, eu não quero ofender ninguém, não quero falar com ninguém, é só apenas, minha visão de como são as coisas, é, eu espero que tenham gostado, e, deixem aí embaixo, alguns comentários, se vocês gostaram, alguns assuntos que vocês queiram ouvir, só pra gente trocar uma ideia, eu só queria dizer também, é, um formato de vídeo, que eu vi o Ben Bolton fazendo, se vocês procurarem no YouTube, o Ben Bolton, vou deixar o link na descrição, é um cara que mexe com hardware, do Surface, foda, ele faz essas, só que ele já é alto nível, né, o cara tem 30 anos de experiência, e tem dois cérebros, eu ainda só tenho um, então, eu ainda preciso aprender a multiplicar meu cérebro, porque, fazer as coisas, e, e falando sobre assuntos diferentes, é novidade pra mim, mas, prometo pra vocês, que eu vou melhorar, eu espero que tenham gostado, eu espero que, sei lá, reflitam, ou te ajudem, em alguma coisa, não quero pôr, ninguém contra ninguém, não quero fazer, mal a ninguém, só tô aqui, expondo as minhas ideias, e quando eu falo sobre, artistas e NFT, às vezes é mais pra galera, abrir a cabeça, e, tentar, dar uma oportunidade pra isso, porque eu não tô aqui pra julgar, se você gosta, se você não gosta, eu só tô aqui, falar, cara, isso é legal, isso pode melhorar a sua vida, você pode dar uma vida melhor aos seus pais, ao, quem quer que seja, entendeu, você consegue fazer isso, pela webtrace, nem é questão de financeiro, nem é questão de nada, é questão de, uma oportunidade a mais, que você tem uma opção a mais, que você tem, de você monetizar, e fazer aquilo que você gosta, tá, então, eu espero que tenha gostado, eu espero que eu não tenha falado muita abobrinha, eu acho, e, deixa nos comentários, alguns assuntos aleatórios, ou qualquer outra coisa, que a gente pode ir trocando uma ideia, eu vou tentar produzir isso, pelo menos, uma ou duas vezes na semana, fechou? Então, valeu, vejo vocês no próximo vídeo, ou no próximo vídeo áudio, falou! Tchau! 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 Obrigado.